Alô galera, boa tarde galera, mais uma boiada top aqui do canal TV e nasce o drone galera Você que quer comprar qualidade e preço bom, é o nosso amigo Wagner galera, lá no sítio Muricito Umba Ele tá com essa boiada top aí galera, de alta qualidade, já tem uns que é manso aí, ratão de cabrecha Já come amarrado, eu vou deixar o contato do nosso amigo Wagner galera Aí ele vai tá passando o preço aí a partir de mil e trezentos reais a pedida aí galera Tem uns maiorzinho aí que é mais caro, mas o preço aí é a partir de mil e trezentos reais galera Tem uns que já é manso de corda aí, é TV e nasce o drone galera, se inscreve no canal e senta o dedo no like E sábado tem a tradicional feira do lugar da cidade de São Benedito Ceará Valeu galera, obrigado, só entrar em contato aí com o nosso amigo E aí E aí E aí E aí